Então pessoal, rapaz, funciona mesmo essa questão aqui de RPC Então eu inicializei o nó aqui nessa máquina Eu inicializei o RPC E aí eu criei uma classezinha aqui rapidinho, em PHP mesmo Porque PHP é rápido, você põe e funciona Opa, quase que fiz merda Criei aqui o... Porta IP, sendo o porta número IP uma string na minha classe As propriedades Carreguei aqui com o construtor É, fake doi o construtor, cara, no PHP E aí eu construí aqui o Open Que abre a carteira Transfers, que ele lista as transferências E aqui Balance, que ele traz o que eu tenho lá de Moneiro Close, ele fecha E Send, ele envia De um endereço destino Tá, e um valor Beleza E aqui eu construí, cara, o curl em PHP Então basicamente, repara que ele chama o transfer RPC aqui Tá, cria um envelopezinho IP porta e pum, ele vai Isso aqui eu deixei reservado Porque eu vou fazer autenticação no futuro Tá, eu não coloquei autenticação ainda Porque é só um exemplo local Mas esse código vai ficar Esse PHP vai ficar na nuvem, cara Vai ficar lá no meu servidor Então ele vai se conectar a um VPS Que ou vai estar também lá junto com eles Ou com o aluno em outro lugar VPS Ou até mesmo eu mantenho aqui Na minha casa mesmo Afinal é só um nó Tá Então, olha só que eu já tenho um negócio legal Tá vendo esse resultado aqui Que eu grifei Esse aqui é o transfer Olha só o que eu fiz aqui Eu abri uma carteira Eu só tirei a senha daqui Pra vocês não verem a senha de abertura da minha carteira Essa minha carteira É a minha carteira que eu tenho mesmo na minha máquina Essa aqui Quer ver? É essa daqui Essa carteira aqui nessa ferramenta Oficial da Monero Eles geram dois arquivos Uma key E um que é tipo de endereços Tá Então ele abre Essa carteira E eu abri aqui, cara Essa carteira Eu abri Aqui, cara Aqui é ela aqui Aqui são as transferências Tá ok? Eu até coloquei aqui num Aqui nessa ferramentinha aqui, ó Que aí nós conseguimos ver Como que ele faz, ó Lembrando que essa carteira aqui Não é a minha carteira Que eu tenho realmente Meus fundos É uma carteira que eu uso aqui pra fazer testes Tá? Fica no meu computador Daqui, geralmente Ou de outras carteiras Eu pego e mando Eu tenho uma hard wallet Que não fica em meu poder Tá? Eu tenho uma led Que não fica em meu poder Ela fica em outro lugar Aí eu pego e mando pra lá Tá ok? Espero um dia poder recuperar ela As letrinhas também Eu tive que sumir com as letrinhas Tá ok? Com as palavrinhas Espero também um dia poder recuperar as palavrinhas Se for preciso Mas vocês viram que com as palavrinhas é fácil Eu tava com um problema Dei um problema lá na guarda Que é aquela carteira Eu rapidamente peguei as palavrinhas E montei aqui Eu montei aqui Ele montou um arquivo Que eu utilizei aqui no PHP Normalmente Então cada transferência Transferência de entrada Que é tipo um extrato de entrada Isso aqui é tudo que entrou Um, dois, três, quatro, cinco entradas E uma saída Aquela saída que nós fizemos lá Tá aqui Tá? E Olha o subedro isso aqui Tá? Não tem no caso Índice não tem É E isso fica aqui pra sempre Na minha mão Entendeu? Na minha carteira Tá? Eu sei tudo que saiu E tudo que entrou Mas somente eu sei Tá ok? Tem esse detalhe também Tá? Então Basicamente É É isso aqui Então vamos lá Eu vou rodar aqui Só que eu vou fazer o seguinte Eu não vou rodar com a minha carteira Que eu utilizo não Né? Pra esses testes Vou fazer uma outra carteira Que é um outro teste Tá aqui Tá? Então olha só Eu vou Me conectar ao IP Aqui estaria o IP então Da minha casa Ou do VPS Que eu alugar Tá ok? Aqui estaria a porta Que eu vou abrir Né? Lógico que eu não vou usar essa porta Vou usar uma outra porta Mas todo mundo sabe Mas todo mundo sabe que com o Nmap Acha-se fácil Fácil O lance é Eu filtrar Do IP do servidor O site Então aqui Pega o IP lá do servidor site Que é estático E coloco como filtro Nas IP tables E isso vai garantir Que somente O serviço Na porta Tal Seja acessível Ao IP Tal E mesmo assim Eu vou colocar Autenticação ainda Vai ficar bem mais Vai ficar seguro Vai ficar seguro Aqui uma carteira Uma outra carteira de teste Então eu vou abrir A carteira de teste Vou pegar Quanto que tem lá de fundos Eu vou ver as transferências E eu vou fechar a carteira Tá Bem simples O RPC é carteira por carteira Tá Eu teria que abrir vários RPCs Para várias carteiras diferentes Para dar certo Tá Eu tenho que abrir Eu tenho que abrir a carteira E operar sobre a carteira Então eu abro a carteira Opero sobre a carteira E fecho a carteira Ou Eu abro Outros RPCs E outras portas A 28084 28085 E assim vai 866 E aí eu consigo ter Trabalhar com carteiras Em paralelo Cara Aí eu consigo Normalmente Tá É uma É uma Como eu posso dizer Ali Ali é um probleminha Ali Mas Como eu vou mexer Só com a minha carteira mesmo É só automação Como vai ser As pessoas vão Vão poder É Entrar no site E E apoiar o meu canal Tá Então Como é que vai ser Deixa eu ver aqui Localhost Eu chamei de De contribuir Então até Tá aqui ó Peguei um sitezinho Não é o site não Tá galera Eu Vou editar ainda Aí vai ter aqui Os projetos Longe De ter esse Porra De número todo Vou arrancar Vou arrancar Muita coisa ali Então aqui O cara vai entrar Ele vai se cadastrar Com tudo Anônimo Tipo assim Ele vai criar um e-mail Lá na ProtonMeio Ele Vai Entrar aí Vai se cadastrar Né Por quê Eu vou criando os vídeos E eu vou enviando os vídeos Pra quem Tá contribuindo E nisso que ele Contribui E Naturalmente Vai recebendo os vídeos Entenderam Como Uma recompensa Ele tem que ter recompensa Afinal Quem doa Tem que ter uma recompensa E aí vai ter uns esqueminhas De eu poder mandar mensagem Pra eles Lógico que eles vão estar Em ProtonMeio Tá ok Depois no futuro Eu coloco os MPP Depois eu vou adicionando itens Pô Vou adicionando itens Esse vai ser o site Que eu vou fazer Tá E eu queria que o cara Contribuísse Em 30 minutos depois Ele já começasse a receber O O O O material Entendeu Só que eu também não queria Ficar É O dia inteiro Em cima do celular Porque pô Também tem que trabalhar Também tem que construir conteúdo Se eu fico fazendo essa gestão Como é que eu vou construir conteúdo Entenderam Então Por exemplo Eu vou fazer aquele sitezinho ali Olha só Aqui são todas as transações Dessa segunda carteira Que eu usei como exemplo Até então Vamos copiar aqui Esse site aqui não é confiável não Tá cara Coloca password aqui não Não coloque password aqui Confiável não Mas aqui são transações de teste Nada me liga Nada aqui Não tem problema não Olha que interessante Então Lembra que Nos vídeos anteriores Aí eu mandei Isso aqui de Monero São 12 casas São 12 casas Tá É E aí depois eu peguei Retornei uma quantidade E falei Vou deixar um pouquinho Que eu quero fazer um teste E fiz o teste Eu fiz Via programação Tá aqui Tá ok O send Eu consegui fazer Ele enviar para outra carteira Também automaticamente Então o que eu posso fazer Se aqui no balanço Eu cheguei Por exemplo Eu cheguei a ter aqui Tipo assim 10 reais Aí 10 reais Eu pego e já vou transferindo Para minha outra conta Indo para uma outra conta minha Então o que eu subir Endereço lá Na outra conta E mano Eu não deixo acumulado ali Porque se um dia Digamos que eu errar E tudo é vulnerável Todos nós sabemos Eu sempre falei isso para vocês Tudo é vulnerável Um dia ele vai ter uma vulnerabilidade Cara Um dia eles vão chegar lá E vão conseguir Mas vai contra o que? 10 reais 8 reais 9 reais Entendeu? Então vai ser uma perca mínima Para mim No caso Tá Tranquilo Então eu vou ler Na conta das pessoas Eu já vou Acreditar lá na conta da pessoa Tudo automaticamente Eu estou pensando em fazer o seguinte Criar um sub address Um sub address Para cada cliente Você se cadastra Você recebe um sub address Você não tem que ficar Me mandando O transaction ID Você manda Vou subir para o endereço Tá ok? E aí automaticamente Eu vou contabilizar Eu vou contabilizar aqui Porque na hora que você joga aqui Eu tenho de qual endereço Para qual endereço Veio essa quantidade Que foi paga E aí eu sei Quem foi E aí eu acredito O valor A quem foi Entendeu? Jogada Basicamente isso Tá Vai ficar legal Vai ficar legal Vai ficar legal Eu vou documentando Como passar do tempo Também E eu vou Passar a disponibilizar Essa classe Só quero mudar Umas coisinhas aqui Por exemplo Aí eu gostaria Que o balanço Ele realmente Carregasse o balanço Como um valor E eu pudesse vir Tipo assim If M Traço A Tipo assim Total For maior Que por exemplo Vamos colocar lá 0.001 Ok? Aí M Traço Send Aí para minha carteira Oficial Ok? O valor lá De 0,009 Por exemplo Tem que deixar Um tantinho lá Que é o seguinte Cara Ele tem que fazer A transação Lá do Tem como Tem uma função Que dá para fazer Esse cálculo Cara Dá para fazer Esse cálculo Do É cara Acho que eu vou fazer Isso Eu vou fazer Uma modificação No send Que ele vai fazer Um cálculo Automático Da taxa Tipo assim Eu falo assim Ah eu quero Mandar daqui Para lá 0.01 Ele automaticamente Deduz a taxa Entendeu? E manda Somente A quantidade Exata Que a taxa É cobrada Logo depois Primeiro eles Cobram É cobrado O valor Mais a taxa E eu não posso Mandar Digamos que eu só Tenha isso E eu mande Exatamente isso Não vai dar Vai dar uma falha De envio Ok Vou fazer um esquema Assim depois Tá Eu vou melhorar Essa classe aqui É Estou no meio Da madrugada Aqui Acho que eu vou Tomar um banho Vou dar uma dormida Daqui a pouco Eu vou acordar E eu vou fazer Isso aqui Ok E aí eu vou Depois no final Eu vou disponibilizar Essa classe aí Pra vocês aí Que são Apoiadores aí Vão guardando aí Vai que vocês É Decidam aí Vender coisas Produtos e serviços Também com o moneiro Tá ok Eu só vou passar A usar moneiro Daqui a uns dias Tá ok Eu só não uso moneiro No meu trabalho Porque lá eu sou obrigado Inclusive A usar um banco Específico Cara Olha que Cara como é que Esse negócio de emprego É complicado hein Eu sou obrigado A pagar um monte De taxa Do governo Tirado Ou eu peço demissão Tem essa possibilidade Só que pedir demissão Agora é um pouco Complicado pra mim Tá O meu plano B Não tá funcionando direito Eu preciso de ter mais Mais cliente O código funciona Mas eu preciso de ter Mais cliente E tem que ter Estabilidade No plano B Pra poder largar O plano A Que é o meu emprego E cair no plano B Na verdade o plano B Virar plano A Então O que que acontece Eu não tenho cara Eu sou obrigado A ter um banco Eu sou obrigado A eles desuzir tanto Mas eu te falo cara Eu vou sair dessa merda Eu pelo menos Acordei pra vida Tarde Mas acordei Tá Espero que vocês Que são novos aí Acordem cedo Pra essa vida Beleza Cara eu fiquei iludido Muitos anos Nessa porcaria aí De Desse Desse teatro Que eles colocam a gente Tipo assim Não sei se você Já pensou Ah cara Tem até um filme Não tem um filme De NPCs Que o cara é NPC E aí de repente Ele começa a ter percepção Que ele é um NPC Tem um filme assim Não tem? Então cara É mais ou menos isso Você é um NPC Cara Eu sou um NPC A gente precisa de sair Dessa história de NPC Ok? E eu acredito Que isso aqui Cara Vai ser muito pesado Principalmente Contra governos Ditatoriais O governo ditatorial Vai se lascar Com isso aqui Beleza? Vai por mim Até mais Tchau